Esse é o Capso e nós vamos falar do grande escândalo do dia, né? A mulher de um traficante que ela também é processada aí na polícia, ela também responde por crimes na polícia, foi duas vezes no Ministério da Justiça ter reuniões com pessoas do alto gabinete do Flávio Dino ali. Aquele negócio, né? Que o PT tem ligação com o Comando Vermelho, todo mundo sabe, isso aí é histórico, né? Comando Vermelho, o vermelho é de comunismo, é de esquerda mesmo. A ligação vem lá de trás, a gente já falou sobre isso. Então a gente sabia que o governo do PT tem esse tipo de ligação. Mas a esse ponto de receber mulher de traficante, né? E ela própria processada também, por isso é uma cara de pau absurda do Flávio Dino, né? Então vamos analisar esse caso aqui, vamos entender o que aconteceu, quem são essas pessoas. E principalmente tem três aspectos aqui. Esse aspecto da ligação do PT com o tráfico, que a gente já conhecia, mas tem mais alguns detalhes aqui. A questão de quem é que foi que puxou o tapete do Dino, porque alguém divulgou isso daqui. É o que eu falo pra vocês, sempre que essas matérias muito escandalosas chegam na mídia, é porque alguém tá querendo derrubar alguém no governo. É sempre assim, não tem escolha não. Não estou defendendo o Flávio Dino, não. Todos eles são ladrões, todos eles são pilantras e coisa e tal. O ponto é, quando surge uma matéria dessa, é porque alguém quer derrubar alguém, né? E o terceiro ponto, o que pode acontecer agora? Será que o Flávio Dino perdeu a cadeira dele no STF? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Turraz Gadol, Spock Direita Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a notícia foi essa, né? A mulher do líder do Comando Vermelho lá no Amazonas se encontrou com várias pessoas do nível, não diretamente com o Flávio Dino, mas com várias pessoas que estão lá na cúpula do Ministério da Justiça. A Luciane Barbosa Farias, ela também é conhecida como Dama do Tráfico Amazonense, ela é integrante dessa facção lá do Comando Vermelho e foi recebida duas vezes este ano por assessores do Flávio Dino no prédio do Ministério da Justiça. Sabe aquele prédio que a gente não tem acesso às câmeras lá porque o Flávio Dino apagou, mandou apagar as câmeras todas? Pois é, esse prédio aí mesmo, né? Ela participou de duas audiências com dois secretários e dois diretores da pasta do Dino em três meses, né? E o nome não consta nas agendas oficiais, ou seja, foi um negócio meio por baixo dos panos, mas o pessoal não teve como esconder porque tinha um monte de evidência de que ela estava lá. E não foi só lá, não. Ela também falou com o Boulos, também falou com o Janones, com a turminha toda ali do pessoal ligado ao tráfico, à mentira, ao crime, aquele negócio todo, né? O Ministério da Justiça admitiu que a cidadã foi lá recebida pelo pessoal, mas disse que ela fez parte de uma comitiva. Na verdade, ela estava representando uma ONG nesses encontros e mais outras pessoas de outras ONGs estavam no encontro também. e teria sido impossível para o setor de inteligência ter detectado sua presença. Espera aí, você está me dizendo que o Ministério da Justiça, um prédio público de segurança alta, porque você pode imaginar até que pode ter gente, pode ter bandido por aí que quer matar o ministro da Justiça, né? Que quer matar o cara que comanda a Polícia Federal, né? Ou quer ameaçar as pessoas. É um lugar extremamente sensível. O pessoal não chegou, não fez uma busca no nome das pessoas que estavam indo ali na comitiva? Entrou a galera? Eu não sei não. Mas toda vez que eu entrei em prédio público lá em Brasília, a primeira coisa, a identidade, dar aqui, digitar no sistema, botar o nome, CPF, identidade, não sei o que lá. Nunca consegui entrar em prédio público lá em Brasília assim. Ah, estou com a galera, estou com o geral aqui, vamos entrando. Não existe muito isso aí não, né? Enfim, não dava para o Ministério da Justiça verificar essas pessoas? Enfim, ela esteve lá no dia 19 de março e depois, pouco tempo depois, no dia 2 de maio, se encontrou com vários assessores lá do Dino. Foi como presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas, uma ONG em defesa de presos. E ela atua em ligação com detentos ligados à facção criminosa do Comando Vermelho e seria financiada por dinheiro do tráfico. Caramba, o pessoal não sabia nada disso e aceitou a mulher desse jeito, né? E ela, a Luciane, ela é mulher, né? O marido dela se chama Cremilson dos Santos Faria, ele tem o nome de Tio Patinhas e foi o número 1 na lista dos procurados do governo do Amazonas e foi preso em dezembro do ano passado. Eles são casados há 11 anos e coisa e tal e ambos faziam parte do tráfico lá da facção do Comando Vermelho lá no Amazonas, né? Tem aqui umas imagens aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o marido dela, é o Tio Patinhas, com uma metralhadora .50 aqui. Tem uma ficha corrida bem pesada dele, né? Em 2019, um homem foi encontrado morto com um corpo envolvido em fios elétricos, sacos e papelão, com um bilhete dizendo que devia o Tio Patinhas e não sei o que lá, financiou a fuga de 35 presos do Centro de Detenção Provisória de Manaus. Enfim, o cara é líder de facção criminosa, né? É isso daí, o cara é pesado mesmo, fez um monte de merda. O nome dela estava também em alguns processos lá no tribunal lá do Amazonas porque ela fazia a parte legal do empreendimento, comprava coisas com dinheiro e coisa e tal, Então, é isso que tem lá. Ela era uma associação criminosa que ela estava gerenciando lá no Amazonas, né? Enfim, o pessoal lançou isso aqui como um grande escândalo, né? Coisa e tal. Mas é aquele negócio, é o que eu falo pra vocês. Esse tipo de coisa não é novidade, né? O Comando Vermelho tem o nome vermelho de comunista mesmo, né? Surgiu lá nos anos 1970, quando os militares aqui presidiam o Brasil e eles decidiram colocar esses criminosos que eram comunistas, né? Rebeldes comunistas que queriam dar o golpe aqui no Brasil foram colocados na cadeia, nas mesmas cadeias que o pessoal do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Já existia, evidentemente, tráfico de drogas no Rio de Janeiro, mas era uma atividade totalmente leiga, né? Os caras não tinham estrutura, não tinham conhecimento de guerrilha, não tinham essas coisas. Aí botaram na mesma cadeia os traficantes do Rio, que ganhavam um bom dinheiro com o tráfico de drogas, mas não tinham formação profissional, militar e coisa e tal, e botaram os comunistas que queriam dar golpe aqui no Brasil, que tiveram treinamento em Cuba, tiveram treinamento na União Soviética, que aprendiam táticas de guerrilha e coisa e tal. Esse pessoal conversou naquela época e criou-se, foi ali que surgiu o Comando Vermelho, na prisão da Ilha Grande, que hoje em dia foi desativado, num lugar lindo aqui no Rio de Janeiro. Realmente não tinha por que ter uma prisão naquele lugar ali, é uma praia paradisíaca. Mas, enfim, ali que se encontrou esse pessoal e que surgiu o Comando Vermelho. Foi a primeira milícia, o primeiro braço de tráfico que é organizado, né? E aí, a partir daí, criou essa simbiose. Por quê? Porque o tráfico ganhava muito dinheiro, com esse dinheiro ajudava o pessoal da esquerda. A esquerda precisava de dinheiro, né? Dinheiro sempre é útil para essas coisas. E, além disso, fornecia armas, fornecia conhecimento, fornecia informação para o pessoal do tráfico, organizou isso daí. Esse tipo de movimento não aconteceu só aqui no Brasil, não. Aconteceu em toda a América Latina. Vocês devem ter visto o filme do cartel de Medellín, lá do Pablo Escobar, lá na Netflix, naquele documentário muito bom, interpretado pelo Wagner Moura, né? Muito bem feita a interpretação dele, embora o pessoal que fala espanhol reclamou que o espanhol dele é muito ruim, né? Mas, naquele seriado do Netflix, eles mostram bem isso, né? Que tinha essa ligação entre a esquerda revolucionária da Colômbia e o tráfico de drogas, a ponto que, em determinado momento, o próprio Pablo Escobar entrou para a política e coisa e tal. Então, essa é a história que tem. O Comando Vermelho sempre foi ligado aos partidos de esquerda aqui no Brasil, né? Enfim, o fato de estar numa reunião do Ministério da Justiça é uma coisa surpreendente mesmo, porque, né? Imagina-se que tem esse contato, esse diálogo cabuloso, né? Vocês lembram que teve um cara... Aí, no caso, era do PCC, mas, de qualquer forma, deve ter sido... Porque, depois do Comando Vermelho, surgiram várias dessas milícias, vários desses tráficos e coisa e tal, organizados de forma similar ao Comando Vermelho, né? Enfim, no final das contas, o diálogo cabuloso, a gente sabe que existe, no final das contas, né? Enfim, agora, chegar aí no Ministério da Justiça realmente ficou feio para o Flávio Dino esse tipo de coisa. Aí, a grande coisa que tem, a grande questão que tem é a seguinte. Quem vazou essa nota, né? Porque ninguém fala que invasou isso daí. E eu falo que isso é muito importante. Nessas confusões todas, esses escândalos todos que tem lá em Brasília, meu amigo, é sempre alguém vazando alguma coisa. Eu não estou defendendo o Flávio Dino. Não estou dizendo que ele é inocente e coisa e tal. Não. O que eu estou dizendo é que todo mundo lá é culpado. Se você procurar traficante do Comando Vermelho em outros ministérios do Lula, você vai achar em todos eles. Deve ter tido encontro com todo mundo lá. A questão é, por que vazou esse caso específico desse negócio aqui? Alguém está querendo puxar o tapete do Dino, né? Vocês sabem, já está mais ou menos na época de indicar o ministro do STF. Já está meio atrasado, na verdade. E o Flávio Dino é um dos que está concorrendo nessa história aí. Eu não sei se tem a ver com isso. Não sei se tem a ver. É lógico, a imprensa, a oposição já pediu aqui o impeachment do Flávio Dino. Não só dele, né? Também aparece aqui com... Olha só com o Juscelino também. Aparece com o Boulos. Aparece com o Janot. Eu estou falando. Se procurar, essa mulher tem foto dela com todo mundo lá. A questão é, por que soltaram isso? Por que jogaram no ventilador essa história? Eu acho que deve ser isso. Alguém tentando assegurar a vaga do STF. Pode ser o Bruno Dantas, do TCU. É um cara que, politicamente, tem muita influência lá em Brasília. Pode ser o Bessias, que é muito ligado ao Lula. Mas eu acho que o Bessias já é o indicado do Lula. O Lula quer indicar o Bessias. Então não faria sentido para o Bessias chutar o Flávio Dino, porque meio que já está chutar cachorro morto. Não sei. Não sei. Pode ser que tenha havido uma mudança de planos aí, que o pessoal tenha pensado em botar o Flávio Dino no STF. Não sei qual foi o lance. Vocês sabem que são esses três concorrentes para a vaga do STF, né? Flávio Dino, o Bessias e o Bruno Dantas, do TCU, que também é amicíssimo do Lula. Adoro o Lula e coisa e tal. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa história. Esse é o meu suspeito. Mas pode ser outras coisas também. Não sei. Quem é que poderia ter vazado essa história também lá do governo do PT? Diz que tem um monte de gente no PT que não gosta muito do Flávio Dino, porque o Flávio Dino não é petista. Ele veio lá do PC do B, lá do Maranhão e coisa e tal. E ele tem um jeito muito expansivo. Você pode ver, você pode criticar o Flávio Dino do que você quiser, menos que ele não tenha habilidade de aparecer na mídia. Cara, todo dia tem imagem do Flávio Dino nos jornais aí. O cara conseguiu realmente uma proeminência, um holofote fenomenal no governo Lula. Então, isso deixa muita gente do PT chateada. O pessoal não gosta. O cara não é do PT. Chegou agora no ônibus e quer sentar na janelinha já de cara? Que negócio é esse? Enfim, essa é a situação. E o que vai acontecer agora? Vai ter impeachment do ministro? Olha, não sei. Seria uma primeira vez que isso acontece no Congresso. Vai depender do que o Lira quer. Se o Lira está conversando com o Bruno Dantas, está conversando com o Bessias e está nessa jogada de queimar o Flávio Dino, pode ser que tenha. Porque é só o Lira botar em votação. Nesse momento, passa o impeachment dele fácil. Até o pessoal do PT é capaz de votar pelo impeachment do Flávio Dino. Quem é que seguraria ele? O pessoal do PCdoB? Não tem ninguém do PCdoB. Deve ter meia dúzia de deputados do PCdoB. E sim, impeachment vale para ministro também. Mas não sei o que vai acontecer daí. Eu acho que o mais provável é nada na superfície. Mas pode ser que isso tenha abalado realmente a indicação do Flávio Dino para o STF. Porque agora, com mais esse escândalo aqui, fica mais difícil aprovar ele no Senado. Talvez isso tenha sacramentado a perda da vaga do STF e do Flávio Dino. Eu acho positivo. Bom, aqui o pessoal diz que não fizemos nada de ilícito, diz a advogada que levou a mulher do líder do Comando Vermelho na justiça. Eu, sim, não foi nada de ilícito. Só foi absurdo moralmente. Não cometeram nenhum crime levando a mulher lá no Ministério da Justiça. Só que fica uma situação absurda completamente do ponto de vista moral. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí